Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje eu vou te mostrar aqui a questão de número 14. Olha o enunciado. Como o dono do produto pode se beneficiar de ter Sprint com Timebox? Então lembra, a pergunta aqui é, o dono do produto tem Sprint com limite de tempo. No que isso ajuda? Pensa, se coloca no lugar do dono do produto. Alternativa A, ao ter incrementos entregáveis a cada Sprint, ele pode ter trabalhos liberados para obter feedback dos usuários e do mercado, para retroalimentar o backlog do produto. B de bola, assegurando que o projeto será totalmente entregue no prazo previsto. Hum, será? Alternativa C, de casa. Ao ter incrementos entregáveis a cada Sprint, os analistas de negócios podem aprovar o incremento pelo menos a cada revisão de Sprint. D de dado, garantindo que o backlog da Sprint confirmado no planejamento seja concluído. E é de escola ser capaz de gerenciar o desempenho dos desenvolvedores. E aí, qual é a alternativa correta? É a letra A. Então vamos entender direitinho isso aqui. Quando, ao fim de cada Sprint, a gente tem um incremento entregável, é até redundante, tá? Porque incremento de produto tem que ser entregável. Ou seja, ele tem que ser útil. Eu tenho que poder colocar na mão do usuário e ele poder usar, tá bom? E com isso ele pode pegar feedback do usuário, porque ele pode liberar. Veja, não é obrigado, ele pode liberar. Ao liberar, ele consegue pedir com que o usuário use o produto e com isso vem o feedback. E aí, com essa utilização por parte dos usuários e do mercado, novos insights, ideias, dúvidas vão surgir sobre o produto. E aí, o backlog do produto vai ser refinado com novas funcionalidades que o usuário vai propor, melhorias e tudo mais. E até bugs, é verdade, é isso mesmo. Então, esse é o grande benefício. Conseguir obter feedback do mercado e dos usuários. E por que o feedback é tão importante? Para corrigir de forma rápida o rumo, a direção que o produto está tomando, tá bom? E aí, ficou alguma dúvida? Clica no link, coloca suas dúvidas nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Não esquece de pisar fundo no botão de like, no botão de gostei. E de assinar o canal para ser avisado das próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima aula.